O Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade uma resolução instituindo um sistema de monitoramento para o programa nuclear iraniano, considerando a eventual remoção de todas as sanções aplicadas contra o país. Com isso, o Conselho apoiou um acordo histórico concluído no início deste mês entre China, França, Alemanha, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, do grupo E3+,3 e o Irã. Nos termos deste acordo, o Irã reafirmou que em nenhuma circunstância buscará desenvolver ou adquirir armas nucleares. O Programa Mundial de Alimentos da ONU anunciou que seu primeiro navio atracou no porto de Adem, desde que o conflito começou no Iêmen em março. Em meio aos intensos combates e às necessidades humanitárias, o navio MV Hansi chegou na terça-feira com 3 mil toneladas de alimentos a bordo, o suficiente para alimentar 180 mil pessoas durante um mês. Apesar do navio ter chegado em Adem no dia 26 de junho, foi necessária a espera de 3 semanas por uma brecha segura para atracar. Outros navios fretados pelo PMA estão em modo de espera perto de Adem, transportando combustível e mais comida.